A CIDADE NO BRASIL 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 Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Está tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ficou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que não voltou pra me fazer sorrir Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Cadê você? Cadê você? Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que não voltou pra me fazer sorrir E nem me vou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? Tchup tchup tchurururu, tchup tchurururu, tchup tchurururu, vamos fazer nessa noite, a noite mais linda do mundo, vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo, a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo, vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo, A felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer, é não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir, não me pergunte, pois não sei. Tchup tchup tchurururu, tchup tchurururu, tchup tchurururu, tchup tchurururu. Vamos fazer nessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo A felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei Eu vou lhe confessar o meu amor Não sei como é que eu fui mudar assim Jamais gostei de alguém Com tanta dor e devoção Você, meu bem, nasceu pra mim Não posso mais compreender essa paixão Até meu coração eu lhe entreguei Ao mundo inteiro Eu vou dizer que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Você é todo bem Você é todo bem dessa vida que eu pedi Eu vou dizer que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Ao mundo inteiro vou dizer que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem dera meu anjo Que eu fosse pelo Você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus E você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus Eu quero dizer que eu pedi a Deus A gente é todo bem dessa vida que eu pedi a Deus